Eu só não quero ser mais, ser menos Os velhos vão pra comer, não se deixaram por aí E a nova geração do sábado é seu mais feliz Os velhos vão pra comer, não se deixaram por aí E a nova geração do sábado é seu mais feliz A partir do meu sentimento, a uma é tão Em tudo em que nós só é só uma grande Não deu pra esperar amanhã ver o sol nascer Eu já fui pra tanto nos crescer Já fui feliz, a união Mas a agente que me deixou de repugação O fruto do amor e a paixão E pra sempre será motivo de aproximação O fruto do amor e a paixão E pra sempre será motivo de aproximação Analisando seu humor pra mim Procurou fazer o amor, fazer o seu divertimento Lógico, meus desejos, você me subordou Já com a dor, meu Deus se cabalou O amor, o que eu fazia A beleza, a companhia O que eu fiz, foi pra te ver feliz Você marcou o amor pela raiz Partindo do meu sentimento, a uma é tão Em tudo em que nós só é só uma grande Não deu pra esperar amanhã ver o sol nascer Eu já fui pra tanto nos crescer Não fui feliz, a união Mas a agente que me deixou de repugação O fruto do amor e a paixão E pra sempre será motivo de aproximação O fruto do amor e a paixão E pra sempre será motivo de aproximação A maior bênção do seu comportamento Contornou o passeio O passeio do meu divertimento A jovem, meus desejos, você me subordou Já com a dor, meu Deus se cabalou Tudo o que eu fazia Já com a dor, meu Deus se cabalou Já com a dor, meu Deus se cabalou O que eu fiz, foi pra te ver feliz Você matou o amor pela raiz Você matou o amor pela raiz Você matou o amor pela raiz E a dor, meu Deus se cabalou Eu te amo o amor pela raiz